Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro toque pra cá rolar A foda com essa mina, você tá com a pica Hoje tá com Jedi, não tá com mais Se brota aqui no baile e fica louca E a foda com essa mina, você tá com a pica E você tá com a pica A foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro toque pra cá rolar A foda com essa mina, você tá com a pica Hoje tá com Jedi, não tá com mais Se brota aqui no baile e fica louca E a foda com essa mina, você tá com a pica E a foda com essa mina, você tá com a pica Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.